Em que casos pode-se celebrar este sacramento com a confissão genérica e a absolvição coletiva? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos querendo, nestes encontros, nestes programas, especialmente sobre o sacramento da penitência, nós queremos louvar a Deus porque Ele é misericordioso. E um coração voltado para o que precisa da sua vida, da sua ajuda, da sua cura. E para nos ajudar nesta reflexão temos a ajuda do compédio do Catecismo da Igreja Católica. E lá na pergunta de 311 ele trata da seguinte questão. Veja, uma questão importante. Porque em alguns casos pode-se celebrar este sacramento, o sacramento da confissão, com a confissão genérica e a absolvição coletiva. Confissão genérica, pública. Como assim? No sentido de não individual e absolvição coletiva, sim. Há alguns casos especiais em que isto pode ocorrer. E o compédio lembra, em casos de grave necessidade, como por exemplo, em casos de grave perigo de morte, uma catástrofe que está se abatendo sobre toda uma população, não há condição individual, de individual pode-se então recorrer à celebração coletiva da penitência, ou à celebração comunitária, com a absolvição genérica e a confissão coletiva. Especialmente, respeitando as normas da igreja e com o propósito de confessar-se individualmente, caso os pecados graves em tempo oportuno. Então, em situações graves estabelecidas pelo Código do Direito Canônico, o celebrante pode preparar conjuntamente a comunidade, levar à comunidade as pessoas ao arrependimento e dar uma absolvição coletiva. São poucos os casos, especialíssimos, porque o modo ordinário, normal da confissão é a convissão individual, a absolvição individual. O que existe muito em igrejas, especialmente em tempos especiais, por exemplo, quaresma, advento, uma grande celebração de um dia santo, também em muitos santuários, é a preparação coletiva, a preparação comunitária, que é diferente. A preparação é comunitária, se faz um exame de consciência, se ajuda as pessoas a penetrar na gravidade de cada pecado, se procura despertar o arrependimento por tudo aquilo que aconteceu. E depois, cada pessoa busca, então, um confessor. Não há mais necessidade de grandes discursos. São objetivamente confessados os pecados. E o padre é o celebrante da absolvição, e é claro que com isso ganha-se muito tempo. E pois, pode-se, sabe-se que aquele que vai participar de uma confissão dessas, que ali não há tempo e nem com ocasião adequada para uma orientação espiritual. Para perguntas, vai lá, confessa o pecado, recebe o perdão, e isto após uma celebração coletiva. Então, veja, esta preparação tem que mostrar a grande eficácia. Sim, por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, não tem uma consciência clara do que é pecado. Esquece as coisas graves. E está muito preocupada com pequeninas coisas. Esquece o essencial. E valoriza muito a moldura. Então, a penitência passa a ser uma catequese. Ou melhor, a preparação coletiva passa a ser, então, um momento de formação sobre o que é pecado. A gravidade do pecado. E é uma necessidade de uma mudança radical de vida. E o importante, é bom sempre nos lembrarmos, na confissão, o mais importante é a misericórdia de Deus. Isto que é o importante, que se manifesta neste exercício que a igreja faz no uso do sacramento da penitência. Vejam, através do ministro que recebeu para isto, o poder adequado de Cristo, por pura bondade, por pura misericórdia sua. Então, para que você acolha o perdão do Senhor, para isso, façamos a oração da divina misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.